Você tem noção de como foram feitas as cenas embaixo d'água do filme live action da Pequena Sereia? Nos últimos tempos, a Disney vem fazendo cada vez mais filmes live action das suas animações mais famosas. Rei Leão, A Bela e a Fera e Aladdin provaram que a ideia é muito boa, mas transformar uma animação em um filme com pessoas reais é um baita desafio. E talvez você não saiba, mas a trilha sonora do filme original da Pequena Sereia é considerada uma das melhores de todos os tempos dos filmes Disney. E esse foi um dos motivos que influenciou diretamente na escolha da Riley Bailey como Ariel. E como a gente sabe que você é curioso, nós trouxemos esses e vários outros detalhes que aconteceram por trás das câmeras para que o filme da Pequena Sereia chegasse ao cinema só pra você. Então pega a sua pipoca e senta aí que tá começando mais um Team Vídeos! O que todo mundo sabe que não pode faltar em qualquer filme da Disney são músicas que envolvam e agradem a quem está assistindo. Foi assim em todos os filmes de princesa, como no original da Pequena Sereia de 1989. E como falamos, esse foi um dos motivos pelo qual Riley Bailey foi escolhida em 2019 para interpretar a versão live action da Ariel. E o filme foi lançado agora em 2023, ou seja, foram cinco anos envolvidos na produção do filme e suas músicas maravilhosas. Além do papel principal, Riley também foi a responsável por cantar absolutamente todas as músicas da Ariel no filme. Ou seja, nada de fingir que estava cantando. É realmente a voz da Riley ali. Os produtores afirmaram que ficaram simplesmente encantados com o momento em que escutaram a voz da atriz entoando as músicas da princesa sereia. Isso acontece porque antes de ser atriz, Riley e sua irmã Chloe já eram cantoras profissionais há anos. As irmãs formaram uma dupla musical e assinaram um contrato com a gravadora de ninguém, mas ninguém menos que a própria Beyoncé, quando tinham apenas 16 e 18 anos. Inclusive, a própria Beyoncé já entregou um prêmio Billboard para a dupla. Ou seja, para Riley interpretar tanto a personagem como as suas músicas espetaculares, foi a realização de um sonho. E é exatamente essa linda voz que é o desejo da Ursula, a bruxa e vilã do filme, que foi interpretada pela excelente Melissa McCarthy, famosa por seus papéis em filmes de comédia como Caça Fantasmas. E só entre nós, ela ficou muito bem no papel da vilã. Isso com certeza fez com que ela fosse uma das pessoas que mais fizesse o ambiente ficar divertido e descontraído com suas brincadeiras. Outra coisa que o filme demonstrou é a incrível química entre Jonah e a Riley, ou melhor dizendo, entre o Eric e a Ariel, quando estavam interpretando nos sets de filmagem. O que ficou muito fácil de perceber durante o filme, já que os dois se encaixaram perfeitamente nos papéis e se saíram tão bem que quase parece que eles são um casal de verdade. Hum, será que rola, galera? Falando no Jonah, o ator afirmou que eles precisaram fazer muitos treinamentos para poder interpretar os personagens. O que foi muito importante em vários momentos, como quando ele precisou pendurar em uma corda ou ter que fazer as cenas guiando o timão do navio. E de vez em quando, se afogar e ser salvo pela Ariel. E, no caso da Riley, fazer aquela clássica cena apoiada em uma pedra. Além de precisar realizar todas as simulações dos momentos em que está no fundo do mar nadando com sua cauda de sereia. Isso exige bastante treinamento. E essas cenas da Riley como Ariel no fundo do mar precisaram de bastante CGI para ficarem prontas. Uma grande quantidade de efeitos especiais foram necessários para que toda a magia do reino do rei Tritão e de todos aqueles que vivem lá fossem colocados nas telas. Então, absolutamente tudo que foi feito debaixo d'água precisou de muitos retoques de CGI. Inclusive, até os cabelos da Ariel para dar um efeito embaixo d'água precisaram ser feitos dessa forma. Como podemos ver quando a Riley está usando essa espécie de proteção em sua cabeça. Claro que isso foi apenas nas cenas no fundo do mar. Além disso, temos alguns dos principais personagens feitos totalmente de CGI, como o linguado, o caranguejo Sebastião e a gaivota Sabidão. Algumas pessoas ficaram um tanto quanto chateadas porque tinham um desejo de que os três sidekicks tivessem aparências mais parecidas como as versões do filme original. Mas a Disney optou por fazer os três o mais próximo dos animais da sua espécie mesmo. E o legal é que esses personagens ficaram muito bem feitos. A riqueza de detalhes impressiona e a semelhança com os animais reais. Mas aí fica a dúvida. É melhor dessa forma ou a Disney deveria ter feito o trio de amigos da Ariel mais parecidos com o desenho original? Conta pra gente aqui nos comentários a sua opinião. A gente quer muito saber. Mas eles não podiam apenas ser bem feitos. Precisavam ser bem interpretados. E quando falo interpretados, é claro que estamos falando das vozes que dublaram os três amigos da princesa Ariel. Por exemplo, a gaivota Sabidão foi dublada pela Alcoa Fina. Alcoa Fina é o nome artístico de Nora Loom, uma rapper americana de origem sino-coreana que também é atriz. Um dos seus filmes mais famosos é Podres de Ricos, onde ela fez a Paik Lin. Além de ter participado de Jumanji, próxima fase como a Ming. Já o sábio caranguejo Sebastião ficou a cargo do experiente David Diggs. Diggs já ganhou prêmios como ator de teatro, além de já ter escrito, produzido e estrelado o filme Blind Spotting, de 2018. Uma comédia dramática. Além de tudo isso, o cara é rapper e vocalista do grupo de hip-hop e clipping. E o linguado foi dublado pelo jovem Jacob, de apenas 16 anos de idade. Jacob é um ator canadense que fez muito sucesso no filme O Quarto de Jack, de 2015. Mas principalmente interpretando o pequeno Og em Extraordinário, em 2017. Excelente filme, diga-se de passagem, né? Além de todos esses detalhes, como os cabelos e a cauda da Ariel, e dos personagens principais, totalmente em CGI, muitas outras partes, como a capa de peixes do Rei Tritão. E principalmente os peixes e animais que aparecem nos momentos das canções exigiram um intenso trabalho de CGI. Como, por exemplo, quando algumas pessoas precisam ficar totalmente vestidas de azul e para depois serem transformadas em tartarugas. É sério, esse CGI da Disney ficou espetacular. Muito bom mesmo! Mas mesmo com tantos efeitos especiais, temos que bater palmas para o figurino do filme. E não, não estamos falando do mundo das sereias, já que lá elas usam apenas pequenos tops. Mas sim, a parte em que foram gravadas na superfície. Todos os lindos vestidos que Ariel usou e as roupas do príncipe Eric foram desenvolvidos e criados por Colin Atwood. E temos que falar, o figurino ficou realmente encantador. Colin é simplesmente uma das melhores figurinistas da atualidade. Ela trabalhou com Rob Marshall, o diretor do filme em Chicago, onde ela ganhou o Oscar de Melhor Figurino, o primeiro dos quatro que ela ganharia. O legal é que ela também ganhou por Alice no País das Maravilhas de 2011 e por Animais Fantásticos e Onde Habitam, dois filmes com bastante fantasia, assim como A Pequena Sereia. E por trás de tantos talentos reunidos, é necessário que haja alguém bom para colocar tudo da maneira que deve ser. Todo esse pessoal foi coordenado e dirigido por Rob Marshall. Rob foi um dos responsáveis pela direção e coreografia de Chicago, um filme em estilo musical que ganhou nada menos que seis Oscars, inclusive o de Melhor Filme. Além disso, ele já havia dirigido alguns filmes para Jinsei, alguns filmes como Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, uma aventura quase aquática, já que a maior parte da história se passa nos navios, e também O Retorno de Mary Poppins, outro filme repleto de músicas. E é exatamente disso que a Disney e a Pequena Sereia precisavam, alguém com experiência em aventuras, mundos submarinos, coreografias e músicas envolventes. Por isso, Rob, com certeza, seria a escolha certa para a direção do novo filme, da Ariel. Pessoal, esses foram os principais momentos e coisas mais importantes que aconteceram nos bastidores do live action de A Pequena Sereia, um filme repleto de efeitos visuais e músicas maravilhosas, e a história, a gente sabe que é simplesmente sensacional. E aí, fala pra gente, o que você achou de todo esse trabalho de cinco anos para o filme da Pequena Sereia chegar nos cinemas? Você já assistiu ou vai assistir o filme? Conta aí pra gente, estamos muito curiosos pra saber. Dá um like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!